Saiu nesta semana o sexto lote da restituição do imposto de renda. Ao todo serão liberados mais de 2 bilhões a mais de 1 milhão de contribuintes que entregaram suas declarações no tempo certo e agora terão o seu dinheiro restituído. Entenda como que funciona essa restituição e se você caiu na malha fina, o que fazer? A Receita Federal libera mais um lote de restituição do imposto de renda. É o penúltimo lote nesse ano de 2019. Vale ressaltar que pessoas que estavam com a declaração na malha fina desde 2008 até 2018 pode ser que saiu nesse lote agora de novembro de 2019. Já foi pago no início desta semana. Aqueles que ainda não receberam a restituição pode ser que estejam com algum problema em relação à declaração entregue. Nós chamamos que foi retido, pode ter sido retido na malha fina. Para consultar isso, basta quem tem já o certificado digital, acessa via certificado digital. Quem não tem o certificado digital pode criar o código de acesso e fazer essa consulta diretamente no site da Receita Federal, lá no ECAC, e verificar que tipo de pendência, se existe a pendência, que de repente também pode ter ficado para o último lote que é pago lá no mês de dezembro. Mas é importante, eu sempre aconselho, se não recebeu ou logo que você faz a entrega da sua declaração, quem não tem código de acesso, já cria o seu código de acesso para acompanhar o que nós chamamos de processamento da declaração. Não necessariamente significa que a sua declaração esteja com problemas, embora alguns problemas muito simples podem fazer com que a sua declaração caia na malha fina. Por exemplo, a retificação de uma DIRF da fonte pagadora, aí muda algum valorzinho ali e já vai para a malha fina. Mas pode ser também que você apresentou alguns valores na sua declaração que fogem ao padrão usual que você vinha apresentando nos últimos anos e a Receita quer conhecer a documentação que suporta, ou seja, que é comprovante dessas operações. O exemplo mais clássico são despesas médicas. O ano que a gente gasta muito com o médico e fica acima do padrão médio nosso, é normal que a Receita Federal mantenha a sua declaração na malha fina para que você possa levar a documentação física e então a Receita vai fazer a auditoria física. Neste caso, eu particularmente sugiro que você faça, já abra antecipadamente esse processo de entrega da documentação. Não fique aguardando a Receita Federal a te notificar para que você leve a documentação. Tendo acesso ao processamento da sua declaração no site da Receita Federal, você pode abrir esse processo de antecipação da entrega da documentação e levar a documentação lá na Receita Federal em dia previamente agendado. É bem simples. Pode ser também que tenha um caso simples lá de retificação. Você identifica o erro, faz a retificação e a sua declaração automaticamente sai da malha. Então, negócio bastante simples. Obrigado.